E aí povo de Deus, agora sim, que prazer e alegria estar aqui com vocês Pra juntos adorarmos ao nome do Senhor Quem tá feliz, quem tá feliz, quem tá feliz Levantai, ó portais eternos As vossas cabeças e deixe entrar o rei da glória O grande o sol Escuta Quantas portas se fecharam Quantas lágrimas rolaram Mas estou aqui Cuidando de você Sei que sua alma chora Em angústia se apavora Mas estou aqui Cuidando de você Quem crê Nada, nada, nada vai parar Os planos que tenho pra você Diz o Senhor Sou eu que fecho as portas Sou eu que abro as portas E você não faça o poder ser E até de madrugada te vejo acordado Quando me enche e vê Tá doendo Mas você tá doendo Mas você tá perdendo A resposta está lá no fim Sou eu que estou dentro desse barco Acalmando a infestade Sou eu Sou eu Sou eu Quebrando sua maidade Porque eu sou a verdade Ninguém vem ao pai se não for por mim Joga a mão pra cima Sou eu 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 O teu Deus Adeus Adeus Nada pode te parar Querido Nada, nada, nada Vai parar Os planos que tenho Pra você Sou eu Sou eu Que abro as portas Sou eu Que abro as portas O impossível Eu faço com você E até de madrugada Te vejo acordado Quando ninguém te vê Tá doendo O deserto tá doendo Mas você tá perdendo A resposta está lá no fim Sou eu Estou dentro desse barco Acalmando a infestade Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Rebrando sua validade Porque eu sou a verdade Ninguém vem ao pai se não for por mim Joga a mão pra cima Se você acredita Sou eu 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 Joga a mão, joga a mão Sou eu Quero ter um fora Manda! Sou eu Sou eu Quero ter vocês! Sou eu 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 Meu Deus Aplauda Jesus Cristo! Grande eu sou! Sou eu Sou eu Sou eu Quem crê que Ele está aqui entre nós? Boa tarde! Sou eu Quero ouvir! Sou eu Sou eu Levanta as mãos a Ele em reverência! Sou eu Sou eu Vai! Sou eu Eu O Teu O Teu Você pode aplaudir a Ele direito! Aleluia! O grande eu sou! Consolador! Ele te abraça! Ele te abraça! Essa tarde! Ele te abraça! Ele te abraça! Ele te levanta! Ele refrigera a tua alma! A terra não pálsamo sobre Ti! Te amamos, Espírito Santo! Quero ouvir um coral bem lindo! Vai! Consolador, não sai daqui! Meu pé Chora Se tu sair Consolado Fica mora em mim Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Vocês! Perdoa O meu coração Das vezes Que errei Eu sei o que você tem Mas não Afaste sua Presença Seus frutos me fazem viver Seus frutos me Fazem viver Quantos amam ele? Quantos amam ele? Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Vem forte Mora em mim Sinto um vazio Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Levanta tua mão pra cima E canta bem alto Aí Perdoa Vai São Paulo Das vezes Que errei Sempre Percebeu Mas Seus frutos me Fazem viver Quando Minha alma Se cansou Forstiz Minha força Pra Seguir Quando O meu coração Calou Forstiz Inecessor Meu Ajudador O meu Consolador E Eu Consolador Ajuda Meu peito dói A minha alma chora Quando não está aqui Consolador, Consolador, Consolador Morarei em mim Quando estou longe de Ti Eu sinto vazio quando não estresse Porque eu não posso viver Eu não posso viver Espírito Santo Longe de Ti Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim e de você, querido Não pare Continue Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo Ele garante vitória Sobre a tua vida Não temos Se levante nessa tarde Irmão que Deus tem na tua vida Coisa grande Vamos formar um coral bem bonito aí de novo Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim E que a minha vida está Guardada onde? Guardada no meu Deus Lembro muito bem De onde? Um projeto valido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu A cadeia dos vencedores Reserrou pra mim um lugar Cadê os vencedores aí? Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar Que toda a minha história O encontra Joga a mão pra cima Eleita de Deus pra adorar Porque o maior troféu Que ele é tudo a mim Que ele é tudo a mim Que todos os portais Agora se abrirem Tenho certeza que O maior troféu Que ele é tudo a mim A eternidade será só o mesmo Quando o meu graça O abraçar Quem tem esperança Quem tem esperança Não grito de mim Mais o meu troféu Será lá no céu O abraçar O que se muda da história O encontrar O encontrar O maior troféu O maior troféu É o único da vida Saber que o meu nome Está restrito A eternidade será só o mesmo da vida O maior troféu A eternidade será só o começo Quando o meu coração Quando o meu mestre é o abraçar Levanta a mão direita pra cima Levanta a mão esquerda Pro alto também Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Quando o meu corpo Saber que o meu nome Está restrito E quando os portais A glória se abrir Ter a certeza Eu irei cantar 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 Nós vamos abraçar o nosso mestre Para nada, ora vem Senhor Jesus